Acabei de encontrar uma estrada secreta aqui no Eurotrunk, galera. Eu vou entrar, hein? O GPS mandou entrar dizendo que era um desvio pra gente chegar mais rápido no local da entrega desse cascalho aqui na nossa carreta. Vou entrar, galerinha. Olha aí, tem um carro abandonado aqui, cheio de container velho. Aqui tem coragem e a gente vai entrar. Vambora! Já me diz aí o que que vocês acham que vai ter nessa estrada. Ih, tem um caminhão ali, hein? Já? Alguém já se perdeu aqui, já caiu no barranco aqui, ó. Eita, galera! Vambora! Olha, galera, que vista bonita, ó. Ah, tava demorando. Tava demorando, olha aí, ó. Bloquearam a estrada e colocaram um desvio, uma ponte de madeira, galera. Tudo atravessado na estrada ainda. Deus do livre. Vambora, vamos entrar. Vamos passar. Isso aqui é dos males do menor. Ó, quero ver todo mundo escrevendo a palavra Belaver no chat, como tá escrito lá na carreta lá, ó. Belaver. Não vai entrar de primeira, não. Vou pegar um pouquinho mais pra frente. Isso. Bip! Valeu, Belaver. Escreve no chat aí. Todo mundo presente. Aí, boa. Unbelievable. Unbelievable. Passou. Olha essa ponte aqui. Que louco, galera. Não vai quebrar, não. Calma que se me passar correndo aqui é capaz de quebrar uma viga dessa ponte aqui. Uma viga, não. Calma. Quebrar uma coluna dessa ponte aqui. Dá ruim, né? Devagar é aqui, ó. Devagar é aqui, ó. Comigo não tem isso aí. Comigo o pau pé não alivia. Por que que eu não alivia, galera? Pessoal trabalhando? Tá chegando o homem. Ah, é mais caminhão acidentado. Mais caminhão acidentado. Será que eu derrubo? Não, agora não. Mais caminhão que deu zebra aqui, hein? Caminhão acidentado na estrada. Vambora. Vamos meter o pé. Quero nem saber, galera. Meu Deus do céu. Quase arranquei a frente do meu caminhão. Nada. Foi nada. Esperou o contato. O contato veio. O que é isso? Mais um desvio. O cara é encheiro de areia. Pior que a estrada tava boa. Caiu pedra lá, ó. Caiu pedra lá na frente. Deixa eu baixar meu vidro aqui. Caiu pedra lá, tão vendo? S de sim e N de não. Tão vendo lá? Caiu um monte de pedra. Comenta aí. S de sim e N de não. Pra quem tá vendo. Pra quem não tá vendo. Bora. Esse desvio é meio louco, hein, galera? Meio louco, mas estamos seguindo firme forte. Pro meu berrante tocar. O sardão berranteiro, mais conhecido como matador de onça. É a verdade, não minto. Bora. 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 Eu quero ver se vou chegar no lugar que eu queria chegar, né? Mais pedra. Segura. Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Olha lá. Isso aqui não é coisa dos alienígenas, hein? Não é coisa dos alienígenas, né, galera? Colocaram no caminho, hein? Pra gente se ferrar. Não tem nada. Ó, mais desvio. Mais desvio. Coisa dos alienígenas. Segura. Ponte de madeira. Ah, essa ponte aqui é mais perigosa, hein? Pontezinha bem perigosa agora. Ixi, é só... É só largar a madeira em cima. Peraí, peraí. Vamos jogar aqui na frente. Joga aqui. Ip. Aê, bonito. Carbáreo. Deixa eu levantar a frente do meu caminhão. Levantar a traseira também ali, ó. É. Essa pontezinha agora tá mais tensa, hein? Eita. Vai balançando tudo. O Zebrero. Tá bom? Meu Deus do céu. Olha essa ponte, galera. Tem que ficar bem... Eu vou ter que ficar bem em cima das madeiras... Dessas madeiras do meio aqui, ó. Olha que perigo. Tá pulando mais cabrito. Meu Deus do céu. É, acho que não é um desvio muito bom, não. Foi uma boa escolha vir por aqui? Eu acho que não compensou, não. Vambora. Vai dar bom. Vai dar bom, galera. Vai dar bom. GG, galera. GG. GG no chat aí. Comenta, comenta. Ah, louco. Ô calorão. Uh. Desviozinho complicado, hein? Ah, maluco. É, estamos chegando já de noite na cidade aqui. Depois de muitas horas de viagem naquele desvio e estradinha complicada. Segura. Estamos chegando, galera. No local da entrega da mercadoria. Aqui, ó. Vou meter a cara, hein? Boa. Meti a cara e entrei. Fala, meu querido. Chegamos, galera. No local da entrega do cascalho, hein? Vou deixar aqui em cima da balança. Vale falar com o cara. Beleza? Quem curtiu, quem gostou desse joinha, compartilha e segue a página aí pra não perder os próximos vídeos, beleza? Ficou nessa. Um abraço pra vocês e tudo de bom. Fui! Um abraço pra vocês e tudo de bom.